A polícia do estado do Paraná, o grupo Tigre, é esse da polícia Deu um pique de energia aí, não sei que diabo que é isso, pique de energia Então fala logo, acabou a energia elétrica no Paraná, e voltou Pique, pique, que diabo de pique é isso? É brincar? Pique, corre lá, pique Acabou a energia, tá? Acabou? Então teve um problema técnico aí, acabou na Copel, no diabo que não carregue E o programa saiu do ar Muito bem